Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, um enorme prazer, uma grande satisfação ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. E olha o que eu tenho hoje para vocês aqui, o fone de ouvido da Huawei Freebuds 3. É lançamento, é top, é exclusivo, então já deixa o like no vídeo para fortalecer. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, você está perdendo tempo, deixando de acompanhar as novidades que eu sempre trago aqui em primeira mão para vocês. Galera, esse aqui é o novo fone da Huawei, Freebuds 3. É o fone mais caro já produzido pela Huawei, mas não chega nem aos pés, é metade do valor produzido pela Apple, do AirPods Pro, que lançou agora também. Mas vamos ver em termos de configurações, se ele tem as mesmas funções e, principalmente, a qualidade de som. Bora lá então partir para o unboxing, primeiras impressões do novo fone da Huawei Freebuds 3. Partiu! Bom galera, temos aqui então a caixinha do Huawei Freebuds 3. Pessoal, é o seguinte, é um fone caro, é um fone top de linha da Huawei, é uma versão chinesa, mas quando você conecta no seu smartphone, ele vai ficar todo em inglês, as opções de configurações dele vão estar todas em inglês. É um fone caro, tá? Eu vou testar aqui e vocês vão entender o porquê das minhas considerações nesse vídeo, cara. É assim, eu gosto muito da Huawei, né? Eu sou suspeito para falar isso. Eu gosto demais dos produtos dele, são de extrema qualidade, verdade, tá? Mas tem alguns detalhes nesse fone que vocês precisam conhecer aqui e que vocês vão pensar, de fato, se vai valer a pena pagar os mil reais por esse fone aqui ou não, tá certo? Aqui a gente tem a casezinha dele, que já está com o fone aqui dentro, com os fones aqui dentro. Aqui ele só vem com isso, aqui é só uma proteção. Nessa caixinha aqui, a gente tem um cabo USB tipo C, ok? Um cabo com padrão bacana também, um cabo que serviria para você usar o seu smartphone tranquilamente, USB tipo C. Deixa eu guardar ele aqui de volta. E aqui vem o manual de instruções dele que está todo em China. Vamos abrir aqui, tá vendo aqui? Tanto o manual quanto a garantia, todo em inglês. Mas aqui você já consegue ter uma noção um pouco do que que é para fazer, né? A gente já sabe que tem que instalar esse aplicativo, que é um aplicativo da Huawei, para você poder utilizar e configurar ele, tá? Então você lê esse QR Code aqui e instala. Aqui ele já mostra dois segundos, você clica no botãozinho lateral, segura por dois segundos para ativar ele e depois já conecta com o seu smartphone direto, tá? E aqui depois, ó, você tem toque para ouvir música, dois para assistente de voz e aqui o fone colocando na case para carregar e ele tem carregamento também o wireless, tá? Isso é bem legal também. Vamos guardar aqui isso e vamos ver na prática como é que funciona aqui o bicho. Bom, galera, tá aqui então a case, né? Uma case bonita, diferente, bem pequena, bem estilosa e tem o famoso cliquezinho que a galera gosta bastante, realmente é viciante. Aqui atrás ele tem essa proteção de metal que dá essa impulsão aqui para a tampa, tá? Aqui na lateral tem esse botãozinho que é o botão de pareamento e aqui embaixo USB tipo C para carregamento e aqui por indução você também carregamento wireless, tá? É bem compacto, você consegue colocar no bolso, transportar de boa, tranquilo. E agora aqui eu vou mostrar para vocês, tá gente? É aconselhável, isso aqui é o Mate 30 Pro, é aconselhável que vocês façam a conexão dele diretamente com um smartphone da Huawei, de preferência rodando com a MI10, que é o caso desse smartphone aqui, já rodando a MI10, tá? Isso é aconselhado pela Huawei para ter um melhor desempenho, um melhor uso do fone de ouvido, tá certo? Então aqui a conexão a gente faz o seguinte, ó, vamos abrir aqui o Bluetooth, ele não vai aparecer nada, tá? Porque também está fechada aqui a case. A hora que a gente abre a case, ele já aparece aqui automático, tá vendo? Ele já reconhece automaticamente, isso é muito show. A gente clica ali em conectar, ele já conectou, tá vendo? Todo carregado e aqui em configurar, ele dá para a gente as opções, ó, vamos ver aqui. Aqui a gente tem os atalhos, tá gente? Quais são os atalhos que ele tem? Toque duplo no fone do lado esquerdo, aí você configura o que você quer que faça com o toque duplo do lado esquerdo. Lado esquerdo eu quero que ele abra o assistente de voz, ok. E toque duplo do lado direito, eu quero que ele mude a faixa musical, ok. Galera, e só? Ele não tem como adicionar atalhos, como configurar outros atalhos. Eu espero realmente, de coração que a Huawei possa atualizar, mandar uma nova atualização para ele, tá vendo aqui, ó, procurar atualizações. Ele já está com o software atualizado, então não tem nenhuma novidade, é isso. E você tem que escolher, então você não tem, não é aquele fone completo, tá gente? Você não tem a opção de aumentar e baixar o volume, voltar e avançar a faixa musical, chamar assim de voz, dar play, pause, não. Você não tem isso aqui. São duas opções apenas, com dois toques de um lado e dois toques do outro. Vamos passar aqui, mudar a câmera para me filmar, para eu poder mostrar para vocês na prática isso aqui. Bom galera, uma coisa que ele tem aqui, que eu não falei para vocês, ele tem um cancelamento de ruídos muito bom, tá? Deixa eu baixar o volume aqui. Ele tem um cancelamento de ruídos ativo, que você pode ativar ou desativar aqui pelas configurações. Deixa eu mostrar para vocês aqui, aqui nas configurações do Bluetooth. Aqui embaixo, ó. Aqui a última opção aqui, ó. Redução de ruídos. Você ativa ou desativa. E você pode também configurar os dois toques de um lado ou do outro para ativar ou desativar o cancelamento de ruídos. Aí você vai estar matando alguma outra opção. E galera, eu vou falar com toda tranquilidade para vocês aqui, tá? Eu vou aumentar o volume. Cara, é incrível. É surreal a qualidade de som. Eu não estou escutando nada do que eu estou falando para vocês. Eu estou com o cancelamento de ruídos ativo. O som é limpo. O som, sabe, é perfeito. Um volume excelente. Um grave muito bom. Eu vou mudar. Vou botar outra música com mais graves aqui. Essa aqui que eu sempre coloco, que é a do Drake. Vamos ver aqui. O grave é excelente, cara. Excelente. Ele não distorce. Ele tem um encaixe muito bom. Vocês podem ver aqui. Ele tem um design bonito. Não é desconfortável. Não é pesado. Vai de boa. De boa. E aí, como eu falei para vocês. Aqui, ó. Dois toques desse lado. Ele trocou a faixa musical. De novo aqui, ó. Tá vendo? Troca a faixa musical. E como eu configurei dois toques do lado esquerdo, ele vai abrir o assistente de voz. E, galera, esse é o único ponto negativo desse fone. Na verdade, o preço, porque é muito caro. Mil reais num fone de ouvido. E também é isso. Você não tem as opções. Então, caso você queira aumentar ou baixar o volume, você tem que pedir ajuda ao assistente de voz para fazer isso. Ou então fazer direto no seu smartphone. Você quer retroceder uma faixa? Mesma coisa. Você quer mudar? Enfim, o que você precisar, você vai ter que acessar o smartphone. E para mim, eu busco no fone de ouvido o quê? Que ele seja prático. Que ele tenha todas as funções direto nele. Que você possa ativar e desativar o cancelamento de ruídos. Que você possa dar play, pause. Lógico. Aqui a gente vai estar ouvindo a música. A hora que eu puxar aqui o fone, ele já dá pausa automático. E coloquei de novo. Ele já dá play. Isso é top. Isso é bom. Mas poderia ter um toquezinho, né? Então, cara, não dá nem para falar. É muito alto. É muito top. Deixa eu tirar aqui. Sem dúvidas, é o melhor fone já produzido pela Huawei, tá? O acabamento dele é muito bom. Ele é muito bonito. Aqui embaixo a gente tem essa pontinha prateada, tá? Que é a parte de conexão dele para carregamento, ok? Aqui na parte interna a gente tem alguns sensores, tá? E ele não tem também borrachinhas. Então, você vai encaixar ele. Ele tem um encaixe excelente. Olha lá, já voltou a música. Top, 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 top. Agora, galera. Mil reais num fone desse que não seja completo. Cara, juro para vocês. Se fosse um fone que tivesse todas as funções disso que eu falei, de dar play, pause, avançar, retroceder, aumentar e baixar volume, a chamar sustento de voz, acabou. É isso. Seria o fone perfeito. Ainda assim caro. Ainda assim caro. Mesmo que fosse completo, tá? Eu não posso indicar para vocês um fone de mil reais que não seja completo. Cara, a qualidade de som é excelente. É um dos melhores, se não o melhor que eu já testei na minha vida. Eu testei muitos fones aqui. Mas, cara, infelizmente eu não posso indicar pelo preço e por não ser completo, ok? É uma pena. Fico triste por isso, mas eu tenho que fazer. O meu papel aqui é esse. Não é somente de falar para vocês que é ótimo, excelente, maravilhoso. Compre aí. Não é esse o meu papel. Estou aqui para dizer para vocês a verdade, o que vale, o que não vale, o que é bom, o que não é. O fone é excelente. É top, ok? Mas mil reais é um pouco demais para esse fone pelo que ele oferece. Espero que a Huawei atualize, que possa trazer mais funções, mais opções para ele em atualizações futuras. Eu assim espero, torço para que isso aconteça. A Huawei é uma excelente empresa, eu gosto muito dos produtos dela, mas esse fone aqui infelizmente não posso indicar para vocês, ok? Tamo junto então, galera. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe também para que todo mundo possa ter acesso, ok? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!